Olá, eu sou a Sandra, estamos aqui nos dias da Casa Sustentável, no momento eu faço com as marcas da casa. Neste caso, estamos aqui para vos apresentar como substituir um mecanismo de um autocolismo, ou seja, por algum motivo o nosso mecanismo se avariou ou porque, pura e simplesmente, queremos trocar para conseguirmos ter uma maior poupança a nível de água. Eu tenho aqui um exemplo, posso-vos mostrar o nosso kit, vamos precisar de teflon, de uma chave inglesa e também vamos precisar de uma chave de fenda ou de estrela, conforme o mecanismo. Então, vamos aqui mudar o nosso mecanismo antigo por o novo. É muito fácil, qualquer pessoa o poderá fazer, só temos que ter o cuidado de verificar se as roscas são iguais. Neste caso, a única peça que se avariou foi só mesmo este mecanismo. Chegamos aqui ao nosso autocolismo, retiramos o velho, já não vai fazer falta, e vamos colocar o novo. Visto que as roscas são iguais, o mecanismo também é igual. É só chegarmos. Procurar a posição. Vamos ouvir um clique. Já está. E o mesmo no botão. Ouvimos um clique e pronto. O nosso mecanismo está colocado. Fazemos então a descarga só para verificar se está tudo ok. Até a próxima. Vão a конфer O que é isso?